Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo do canal de Brinquedos em Português. Hoje eu tô aqui com esse jogo que é um jogo pra procurar fantasmas. É um jogo da Mattel, ele ganhou o prêmio em 2014 de melhor jogo. É pra crianças acima de 8 anos e é pra dois ou mais jogadores, tá? Ele é um jogo de tabuleiro bem interessante porque ele parece um pouco aquele jogo meio que o detetive e tal. Ele tem algumas tarefas pra você fazer e alguns fantasmas pra você desviar e tal, até achar o tesouro. Então ele é bem legal. Eu vou mostrar nessa caixa aqui o que vem e explicar um pouquinho pra vocês como é esse jogo. Espero que vocês gostem. Eu vou então abrir aqui a caixa. E aqui tem uns tipos de fantasminha. Esse aqui é o manual. Ele é bem detalhado, então tá explicando bem o que é cada coisa, o que é cada cômodo. Parece um pouco com aquele jogo detetive, não sei se vocês já viram. Aqui é o tabuleiro. Aqui provavelmente a sala de jantar, uma piscina aqui. Aqui, sala de estar. Algumas cartas. Os personagens aqui são quatro. Amarelo, vermelho, azul e verde. Sendo que o verde e o vermelhinho aqui parecem ser uma menininha. Três dados. Dois pretos aqui. E um branco com números. Algumas pedrinhas de tesouro aqui, de ouro, não sei. Umas cartinhas com números também. Deve ser o valor, né, de cada peça. E vários fantasminhas verdes. E aqui uns fantasmas meio que de fogo, vermelho. Acho que é fantasma, sim. Bom, gente, eu coloquei já, então, os fantasminhas aqui no lugar. Que eles deveriam ficar em cada cômodo. E em cada cômodo também fica uma pedrinha de pontuação. Os personagens têm essa mochilinha. E quando você consegue entrar numa sala que tem um tesouro, uma pontuação, você coloca na mochilinha do seu personagem. Dois daqueles fantasminhas verdes se transformam nesse mega fantasma horroroso vermelho. E também aqui tem dois tipos de dados. Esse aqui, que são com fantasmas verdes e vermelho. E esse outro dado, que são números. Então, os números são pra você andar pelo tabuleiro. Pra chegar até os cômodos. Também as cartas indicam, por exemplo, no A, no quadrante A, pra colocar um fantasma. Aqui você tem uma carta que você pode transformar dois fantasminhas no fantasma vermelho. Isso vai dificultar o seu oponente a achar o tesouro e ficar com a maior pontuação. O jogo, ele é bem completo e tem bastante regra. Então, eu vou dar uma lida no manual. E esse foi só o unboxing. Se vocês gostaram e querem ver a gente jogando e como joga ele completo, deixem o seu comentário. Se inscrevam no canal pra saber quando esse novo vídeo for lançado. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu curtir. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau! Tchau!